Música Aconchegante como uma casa, descontraído como um bar. Este é um salão de cabeleireiro para eles. Vaidosos os homens mostram que também estão na moda. Esbanjando cortes variados, peles bem cuidadas e barbas bem feitas. O empresário Rafael Bride conta que tudo foi pensado de acordo com os valores da família. Respeito, alegria e honestidade. A casa, toda a história surgiu da necessidade de repente ter um espaço masculino, que a gente pudesse atender os homens e poder fazer com que eles se sentisse bem. Então eu procurei um casarão mais antigo para trazer essa nostalgia e para culminar com a parte da barbearia hoje que está vindo em alta. Então realmente remetei trazer aquilo do antigo para o moderno, hoje para o atual. Quem se lembra das antigas barbearias do século XVIII? Funcionavam como verdadeiros templos para os homens da época. Hoje essa ideia evoluiu, mas a vaidade masculina continua em alta. Casas como esta aqui, além de oferecerem os serviços de estética, também proporcionam entretenimento e lazer para os amigos. O ambiente é super aconchegante, super gostoso, profissionais que trabalham aqui são excelentes. O proprietário daqui, nossa, não tenho o que falar dele. Não tinha barba, passei a deixar crescer e toda sexta-feira, quando está dando o horário para eu vir para cá, eu já fico ansioso, adoro vir aqui. A cultura da barbearia voltou com tudo e para ficar. Por aqui o clima é nostálgico, unindo a moda vintage com o perfil do homem moderno. Cada detalhe é resultado das experiências do jovem empreendedor. Bar e bistrô, sala de espera e de recreação. Então eu não tenho estabelecimento, eu tenho uma casa. É onde eu quis que aqui fosse a caverna do homem, a caixinha do nada dele. Que ele pudesse vir, tomar um chope, cortar um cabelo, conversar com os amigos, um jornal. Que ele pudesse se sentir bem. Dessa forma, eu tentei fazer a decoração o mais pitoresco possível. Para que ele pudesse um sofá gostoso, um som bacana, mesa de bilhar. Para que ele pudesse se sentir à vontade. Então hoje ele procura às vezes um lugar para poder conversar, um lugar para poder estar perto de outros amigos, trazer outros amigos também, trocar uma ideia bacana, ele não acha. Então eu quis transformar essa casa no que seria talvez a minha casa. Então eu vejo que aquilo que seria bom para mim, está sendo bom para os outros também. Estão se encontrando nesse espaço. O local oferece serviços personalizados para exaltar ainda mais a beleza masculina. Todos os profissionais são preparados e qualificados para atender as necessidades de cada cliente. Os serviços são desde corte de cabelo simples, moderno, penteados. Barba, no modo antigo, seria com toalha quente, toalha gelada. A barboterapia, que seria massagem com olhos na barba. Antes da realização do procedimento com a lâmina, temos massoterapia, depilação, sobrancelha, limpeza de pele. Trabalhos com redução de abdômen, que seria a parte de estética, que o homem geralmente quer perder a barriguinha. Dia do noivo, que é um espaço somente para o homem, onde ele pode vir com ele, com os padrinhos, e desfrutar um momento bacana antes de estar casando. Legenda por Sônia Ruberti